A pedido da vereadora Giovanna Zanetti, a Câmara Municipal de Criciúma realizou audiência pública para debater a alteração do perímetro do bairro Morro Albino. A audiência ocorreu na noite de quarta-feira no Salão da Igreja da Comunidade, com a presença expressiva dos moradores que solicitaram a realização do debate. Pelos moradores aqui do Morro Albino, que nos pediram essa audiência pública para discutir o perímetro do bairro Morro Albino, como era antigamente, e a gente que mora aqui sabe como era, como ficou, então como a gente pode corrigir isso é de uma forma como audiência pública, ouvindo as pessoas, ouvindo os moradores e as partes. Além da população, autoridades também estiveram na audiência para discutir o que é necessário fazer para que ocorram as mudanças. Na verdade, a gente já fez uma audiência pública em 2018, que a gente achou que esse problema estaria resolvido, né? Então, a gente está vendo hoje aí que nós temos uma lei que delimitou o Morro Albino de 2017. Então, o que a gente fez em 2018, engavetaram, não serviu para nada, né? Acho que um pouco de culpa nossa também, que a gente confiou nas pessoas que vieram apresentar e falar que estavam trabalhando em cima, e nós, de repente, cruzamos os braços e a coisa foi por ralo, como diz, né? Então, o nosso objetivo agora é a gente voltar a essa discussão, porque a princípio aquilo não valeu de nada. Então, voltar e o início é esse, né? É audiência pública para a gente aprovar. Algumas famílias se sentiram lesadas com as mudanças feitas anteriormente no perímetro do bairro e pediram que sejam feitos ajustes. A nossa família não ficou satisfeita com o desenho que foi feito do novo perímetro do Morro Albino. Eu acho que todo mundo conhece o pai, o pai tem 82 anos, mora aqui há mais tempo, né? O meu avô teve a herança dele há mais de 100 anos, então, há mais de 100 anos o nosso terreno pertenceu ao Morro Albino. Eu nasci no Morro Albino, o pai nasceu no Morro Albino, toda a minha família nasceu no Morro Albino. Nós não temos ônibus, a estrada que o pai tem lá, ele fez particular, mas no momento de nos tirar de dentro do nosso endereço, vamos dizer assim, nós simplesmente fomos tirados, né? E eu não acho isso justo. Cabe ao Executivo agora, com o pedido dos moradores e a realização da audiência pública, criar o projeto de lei que altera o perímetro do bairro. Em seguida, o projeto é encaminhado para a apreciação dos vereadores na Câmara Municipal.